Enquanto o mundo gira Vou te amar Enquanto uma chuva cair E o calor da terra subir Enquanto uma nuvem chorar Vou te amar Você, meu bem, meu talismã Meu cheiro meldo, meu bombom A minha cor, a voz, meu som A minha busca, meu viver Você, meu sol dourado, lua cheia Brisa da manhã Brisa da manhã Flor de flamonha Paixão que entra pelos polos Vai parar no coração É um tiro certo na saudade Pra matar a solidão É chuva em pleno deserto Sol em pleno inverno Neve no verão Paixão Paixão que entra pelos olhos Nunca sai do coração Você, meu bem, meu talismã Meu cheiro meldo, meu bom bom A minha cor, a voz Meus sons Meus sons A minha busca, meu viver Você, meu amor Você, meu sol dourado, lua cheia É a brisa da manhã Brisa da manhã Brisa da manhã Brisa da manhã É chuva em pleno deserto Sol em pleno inverno Neve no verão Paixão que entra pelos olhos Nunca sai do coração Nunca sai do coração Nunca sai do coração É chuva em pleno deserto Sol em pleno inverno Neve no verão Paixão que entra pelos olhos Nunca sai do coração 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 Obrigado.